Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Você está acordando? Você está acordando? Você está acordando? Você está acordando? Você está com um soninho, tá, neném? Vamos no sol um pouquinho, pegar um solzinho, vamos. Papai, no solzinho, pegar um solzinho, vamos. Vamos, acorda, no sol, vamos. Ei, acorda. Você está muito cansado, hein? Papai, estou cansado, papai. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. A delícia do papai, eu sou a delícia do papai Quem é a delícia do papai? Quem é a menina linda do papai? Sabe o mesmo Ele não gosta nada do papai, né? Ele não gosta nada do papai Quem é um beacto? Quem é? Essa foi sua AGAIN Obrigado.